Olha só, a Secretaria de Saúde está reforçando a importância de manter o cartão de vacina completo. Em todo o Brasil, a cobertura vacinal de diversos imunizantes estão em baixa. É o caso da varicela, a vacina da catapora mais conhecida dessa forma. Ela, só pra gente lembrar, é uma doença infecciosa causada por esse vírus. Bom, ela é contagiosa, geralmente benigna, e era uma das enfermidades mais comuns da infância, antes do advento da vacina. A maioria teve, né? Uma vez adquirido o vírus, a pessoa fica imune. Eu tive isso no passado. Você teve também, querubim? Imagino que sim. No entanto, esse vírus permanece no organismo e futuramente pode provocar uma doença conhecida como herpes zoster, ou cobreiro, né? Mais conhecido como cobreiro aqui. A prevenção através da vacinação começou a ser fornecida em 2013 pelo SUS. Bora vacinar, né, gente?